Segunda-feira, todo mundo feliz! Meu número, meu número, meu número! Meu número! Tô achando a mínima graça. A mulher melão, meu número! Como é que ele fala? Nossa, meu numeraço! Ai, Lombi! Dá licença aqui. Olha! Não! Caçaram, olha! É uma homenagem a você! Já, já nós vamos falar mais da mulher melão, porque tá dando confusão o ensaio sensual que ela fez por uma revista. Ela ficou peladinha na favela de Heliópolis, mas ela ficou pelada na frente de crianças e adolescentes que gravaram vídeos. Que abundância, meu número! Vídeos sem essa manchinha. Daqui a pouco a gente vai falar. Inclusive, eu postei essa foto lá no meu Instagram, arroba rgotino. Então, você vai lá e dá a sua opinião. Fabiola vai comentar daqui a pouquinho a repercussão. Fabiola também vai falar de M. Sigmê, detido com droga após um show. M. Sigmê, que é um dos grandes nomes do funk e ostentação, ele foi detido após um show, foi levado pra delegacia. Daqui a pouco, Fabiola conta quem é o garotinho da foto. Que olhar, hein? Hoje ele tem o próprio avião. É o Johnny. Quem é o garotinho dos olhos grandes? Que zoião, né? Um pouquinho o Lombi, mas... Ah, ele lembra, eu acho que é o Chiquinho Scalpa, viu? É? Ah! E olha, quem é o famoso que está irritado com outros dois famosos por causa da família? Curuzes! Ele está irritado, ele achou que os caras eram amigos, mas os caras pisaram na bola. E aí, ele que é muito famoso está chateado. Vamos lá, Fabiola, tudo bem? Judite! Ah, fala alguma coisa, fala. Ai, Judite, você não tomou banho, né? Está roca hoje. Foi na casa da tua mãe ontem? Você está encadida. Foi. É? E quem é seu pai? Ele, né? Fabiola é a mãe. Ó, atenção. Ô, Fabiola, tem aquele velho ditado que diz assim, não sei se caso ou compro uma bicicleta. Ah, sim. O marido da Preta Gil já casou. E é verdade que agora ele quer a bicicleta, quer comprar a bicicleta? Não, não quer ganhar. Ah, ele não quer comprar? Quer ganhar. Ele acha que ele pode fazer igual a Preta, que ele tem que ficar pedindo as coisas de graça. Como assim? E fica pedindo. Curuzes! Então, ele tentou conseguir uma bicicleta de graça, mas só que não deu certo. Ele pegava aquela rede social que grava vídeos no Snapchat. Sei. E ficava lá, ah, eu quero uma bicicleta, ah, eu tô pesquisando, tô querendo uma bicicleta. Fingindo que ia comprar é nada, ele queria ganhar de graça. Sabe, tentando ver se ele conseguia um jabazinho. Não deram? Não deram, tadinho. Eu tô com uma bike em casa, quer que eu mande pra ele? Ah, dá, tá, 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 tá muito usado, ele gosta, ele quer nova. É. Ele é exigente, viu, moço? Ele quer bike cara? É Rodrigo Godói. Ô, Rodrigo Godói, pede pro teu sogro, cara. Teu sogro é cheio do dinheiro, Gilberto Gil, pede pra ele. Eu não quis nem pagar o afazamento deles, a festa, ela teve que pedir tudo de graça. Hoje não vai dar a bicicleta pra ele. É pra tua cunhada, Bela, Bela, tua cunhada. Agora, a Preta Gil tá num momento, uma fase aí difícil, que ela teve até que pedir pra assessora de imprensa aí diminuir o salário pela metade, a assessora não quis, aí agora não pode comprar a bicicleta pro menino. Agora, o Lombardi falou da Bela, faz igual a Bela, substitui a bicicleta por um carrinho de rolemã. É, é verdade, feito em casa. Compra os rolemãs, compra até uma vagueirinha e vai embora. A gente pensou que você tem coração azedo, peludo, mas no fundo você tem um bom coração. Dá uma bicicleta pro menino, Lombardi. Pô, compra uma bicicletinha pequenininha daquelas de plástico pra te dar, viu? Você sabe andar em bicicleta? E a Preta Gil, será que ela sabe? Acho que ela anda com rodinha. É rodinha. É isso aí. Vamos lá. Olha, atenção. Ih, pera um pouquinho. Daqui a pouquinho a Fabiola vai falar. O famoso, parece que ele não tá gostando dessa história, com outros dois famosos. Ele se irritou, ele achou que os caras eram amigos, mas os caras são amigos da onça, né? É, posso falar por que ele tá bravo, assim? Quem da família que tá deixando ele filmado? A irmã. A irmã? Isso. O negócio é com a irmã. Ah, eu já sei, aquele cantor sertanejo, que a irmã é da irmã... Não, não é ele. Será que é ele? Não, não. Bom, você vai contar daqui a pouco. Não, não é não. Quem é o cantor? Olha, tem notícia séria agora, hein? Sandro Pedroso está de luto. O irmão dele morreu. Morreu do quê, o irmão do Sandro? Olha, o segundo papo do Sandro, o irmão dele morreu com aquela gripe, por causa daquela gripe H1N1, em três dias. Olha o que ele falou. A declaração do Sandro. Ele sentiu uma dor muito grande no pulmão e procurou um posto médico em Ponta Grossa, no Paraná, onde ele mora, né? Como não encontrou vaga no SUS, voltou pra casa. Na verdade, ele estava com a gripe H1N1. Meu irmão não tinha plano de saúde, os hospitais públicos nesse país são uma vergonha. O menino era Júlio, tinha 35 anos, músico, deixou um filho de 5 anos. E aí, a Secretaria Municipal de Saúde falou que não garante que o vírus foi a causa da morte e os exames ainda vão ser feitos. Tem um vídeo, né, que ele gravou? Tem um vídeo, vamos ver o vídeo dele com o irmão. Olha lá, ó. O Sandro com o irmão. Tadinho, né, do irmão. Nossa, mas o cara pega uma gripe, três dias depois morre. Três dias ele morreu. Meu Deus do céu, olha aí, ó. Sandro que esteve no programa do Gugu semana passada. Sim, é, o Sandro agora ele namora a filha do Leonardo, tem um filho com ela. É. Ele é mágico e ator. Tá aí, triste demais. Agora tá trabalhando como garçom. E muita gente querendo tomar a vacina e não tem a vacina em muitos lugares, infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, é, mas 35 anos tão novo, né? Foi fulminante. Vamos lá, atenção, Fabiola Raipert, solta a música da Fabiola aí, minha gente. Solta a música, vai. Fuxiqueira. Ela é fuxiqueira, Lombardi. Muito, muito. Ai, Lombardi. Se morder a língua, ela morre. Morre, opa, não morde não, hein? É maloqueira, além de se morder. O quê? Sou maloqueira. Não, maloqueira não, maloqueira não tá na música. Não, na língua não tem maloqueira. Você gosta de ser maloqueira. Ó, seguinte, minha gente, Fabiola Raipert está começando a Hora da Venenosa e ela vai mostrar agora a Anitta. Só que a Anitta resolveu defender um fã. Espera um pouquinho, eu não entendo nada disso. A Anitta apronta com os fãs, o pessoal reclama. A Anitta defende um fã que tá sendo chamada de Falciane. O que acontece é o seguinte, a gente mostrou aqui, né? Quando ela, na Páscoa, ela foi, um fã foi, subiu no palco pra dar um ovo de Páscoa e ela saiu correndo. Aí agora, recentemente, a gente mostrou um fã que subiu no palco, não sabia fazer a coreografia dela, ela pulsou o fó de lá. Mandou sair. E aí, por causa disso, ela foi muito criticada. Aí agora, nesse final de semana, lá em Recife, ela fez um show e aí ela deixou, ela chamou um fã no palco e na hora que o segurança foi tirar o fã, ela defendeu o fã, falou, deixa ele aqui. Aí o pessoal tá falando o quê? Que foi armação pra ela poder limpar a barra dela. Tem vídeo. Tem vídeo. Dá pra ver? Dá pra ver direitinho. Vamos analisar, Lombardi. Olha lá, olha lá. Olha lá. Aí o segurança vai tirar e ela não deixa. Ela fala, não, deixa o menino aqui. Olha que rebolado dele. O menino tem mais rebolado que ela. É, então. Olha lá. Olha, soltou o frangão na mesma hora. Olha. O menino. Ó. Ó. O cara pode ir pra banda dela. Que o cara dança melhor que ela. Ele podia virar dançarino dela, esse menino. Dança melhor que ela. Olha lá. Olha. Ai, bocino. É, mas aí o pessoal tá falando que ela tá sendo falsiane, porque ela fez isso pra limpar a imagem, mas eu acho que de repente ela mudou de atitude. Agora ela tá resolvendo receber o fã no palco e sem mandar embora. Mas olha, mas você sabe que eu defendi ela na primeira vez? O cara vem com o ovo de páscoa, amigo. Você faz uma bomba, né? Você não sabe se o Bin Laden que tá vindo ali. Você não sabe se o cara tá... Ah, ó o Gotino. Poxa, que falta de respeito. O fã comprou o ingresso pra assistir o chão ali no lugar dele. O cara invade o palco com um negócio na mão. Você não sabe se é um negócio que pode explodir. Você não sabe se é um negócio que pode machucar. Você tá impressionado com o cara? Mas eu não tô com o tido. Impressionante. O cara pensa melhor que ela, cara. Eu concordo com o que você tá falando. Pode ser perigoso, mas as pessoas criticaram muito a Anitta. Muito por causa disso. Aí agora ela resolveu mudar de atitude. Agora ela recebeu o fã no palco. Tem os outros vídeos. Mostra os outros ela expulsando o pessoal do palco. Chamando de falsianita. Por que falsianita? É falsiane. Falsianita é bom. Falsianita. Olha lá. Esse daí ela mandou embora, ó. Porque ele não sabia dançar. E ela tá bem, hein? Ela tá. A carreira dela. É, carreira. O cara vai e sobe no palco. Ele não sabe dançar, velho. Tchau, tchau. Bye, bye. Vai embora. Olha lá. Olha lá. Esse daí, ó. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo lá em cima. O outro deu show, hein? Você gostou? Gostei. Eu vou arrumar um telefone. Põe o outro. Põe o outro. Põe o outro. Tchau, tchau. Ó. Olha lá, velho. Uh! É, sim. A abundância, meu irmão. É, a segurança levou um fora. Olha lá. E o gato... Ó. Nossa. É, olha dia mesmo. A madrugada, fora. É o Johnny. A família quer saber, tem o do Ovo de Páscoa aí? O vídeo do Ovo de Páscoa? Não, só o das danças. Tá bom, olha. Legal. É, o Ovo de Páscoa assim. O menino sobe no palco, o Ovo de Páscoa, ela sai correndo. É. É, ficou com medo também, sei lá, né? Aí, o outro, o cara subiu, não sabe dançar, desce. Então, eu concordo com ela. Anitta, tô com você nessa, Anitta. Tô com você nessa. O Lombardi tá com o rapaz que dança. Não, tô fora. Não, você tá lá. Tá assim, tá assim. Não, você tá ali dançando, sim. Bora, Lombi. Não, vocês vão dizer. Ele dança muito bem. Parabéns pro rapaz. Agora, a Anitta tá em excelente forma. Maravilhosa. Você contrataria? Excelente forma. Você contrataria assim, Lá Páscoa? Não, eu tô fora. Dança, Lombardi. Só a falsa Anitta. Vamos lá. A Anitta tá uma tchutchucona. Ó, Fabiola, você ganha a mesada do seu pai ainda? Não. Não ganha? Não. Mentira! Você ganha? Eu queria, mas não ganho. Você ganha, Lombardi, mesada? Não tenho mais pai, infelizmente. Foi aquelas musiquinhas tristes. Não, 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 não. Tadinho. Mas eu não ganho. Eu não ganhava mesada também. Eu sou de uma outra época. Ganhava sim. Não tinha mesada na época. Mesada era na cabeça. Mesada era por ela. Você ganhava mesada sim. Ah, ele ficou triste com a pergunta? Desculpa. Não, imagina. Vamos aí. Vamos em frente. Você paga mesada pra alguém? Não, também não. Não tenho filho. Olha, tem um famoso que a Fabiola descobriu que ganha mesada até hoje. Ele já é maior. Ele tem 20 anos. 20 anos? É o Johnny. Mora com a mãe? Mora com a mãe e com o pai. E ganha mesada? Sabe quanto é a mesada dele? Apenas 15 mil reais. Nossa, que assete. Apenas. Mas que pai é esse? E a mãe? É o funkeiro Biel. Ah, é? Ele deu uma entrevista lá pra coluna do Léo Dias, dizendo que quem administra o dinheiro é o pai. E pra ele não gastar muito, porque os caras banjando dinheiro aí, depois ficar sem dinheiro, ele pede uma mesada de 15 mil pra poder guardar o resto. A única vez que ele pediu um dinheiro a mais foi quando ele quis comprar o poste dele de 300 mil. Nossa. E também ele pagou o tratamento da mãe contra o câncer. E ele tá cobrando mais ou menos um caixão de 50 mil por sono. O pai tá controlando pra ele gastar de pouquinho. É, pra não ficar gastando tudo. Tá certo, tá certo. Quem faz isso também é o pai do Neymar. É, eu gosto desse menino Biel, acho que ele vai se dar bem. Mas deixa pagar o posto, né? Ô, Fabiola, olha só, a Rosângela Cotel tá me criticando aqui. O cara não é obrigado a saber dançar coreografia. Quem tem que saber coreografia são os dançarinos. Olha. É, ela tem a razão dela, vai. Ana Cláudia tá falando que falta vergonha para a mulher melão. Ô, inveja. Daqui a pouco a gente vai mostrar a mulher melão. Fabiola, atenção. Atenção. Põe a mulher melão aí pra gente, Cláudia, por favor. Quem não viu vai ver. Quem já viu, vale a pena ver novamente. Gente, atenção. Mulher melão foi fazer um ensaio pra uma revista masculina na favela de Heliópolis. Sem roupa, ela ficou peladinha, peladinha. O problema é que não teve um isolamento. Crianças e adolescentes tiveram acesso ao local das fotos. E filmaram também, né? Filmaram, todo mundo ali, criança perto, adolescente. Você acha que é ato obsceno ou é um trabalho artístico que deve ser respeitado? É a última chance pra você ir lá no meu Instagram, no arroba rgotino, e dar a sua opinião. Fabiola, você viu o vídeo, o que você acha disso? Olha, eu acho que não precisava ser assim na frente de todo mundo. Ela tá ótima, é um corpão. A melão tá muito bem. As fotos vão ficar incríveis pra revista, mas deviam tomar cuidado ali, porque tinha criança, pessoas mais férias, né? É, adolescente, sei lá. Acho meio, deviam ter tomado cuidado com isso. Tá aí, e você, Lombardi? Eu também acho que ela não devia ter adotado essa postura, não. Porque tem criança de 8, 9, 10, 15, 14, 15 anos e as crianças filmaram. É. Vai ser rebaixada de melão, vai pra jaca, viu? Mas já tem mulher jaca. Então vai pra coquinho. Coquinho. Caçarola. Tá bom, olha, nota pra atitude dela? Zero. E pro vídeo? Dez. É um Lombi, é um Lombi. Esse é Renato Lombardi ou Sincero? Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. A Fabiola recebeu uma informação agora, a Zilu teve alta no hospital e ela já pôde passar o dia das mães com a família. Sim, ela saiu ontem de manhã do hospital, né? Que bonitíssima. Ela fez uma cirurgia no queixo e ela até postou essa foto aí, ó. Aí ela falou que o melhor presente dela foi ficar com os filhos, que depois de 32 dias internada com fortes dores, agora ela conseguiu sair. E é isso. Semana passada o Lombardi falou que ela tinha colocado a arugamassa no rosto. O negócio é o seguinte, ó. Vem aqui pra mim, por favor. Ela tá inventando um negócio que eu não falei, não falei que ela tinha cimento no rosto, ó. Você não falou aqui, falou fora do ar. Ela tá falando isso que é mentir, ó. Zilu, beijo pra você, restabelecimento pronto, rapidinho. Você é linda, Zilu, você é linda. Convida ela pra vir aqui. Falou que era cimento. Isso aí, ó. Vem aqui, vem aqui pra gente aqui, Zilu. Um dia pra conversar nessa bancada aqui. Essa aqui, ó. Ela que andou espalhando essa história. Você falou que era a arugamassa que ela pôde, cimento. Beijo pra Zilu, tá se recuperando em casa. Que legal, boa notícia. É verdade, ela vai melhorar. Já tá cada vez melhor, né? É isso aí. Vamos lá. É uma bactéria que ela pegou. O negócio fez na cirurgia. Não foi fácil, não. Fabiola vai falar agora de Regina Cazé. Regina Cazé fez a festa de aniversário do filho, de apenas três anos. Mas o tema da festa do filho era uma homenagem ao pai dela. Então, o tema foi o sítio do Picapá Amarelo. Tava a Cuca lá, o Saci, todo mundo. E ela... Porque a série, né? O sítio do Picapá Amarelo foi adaptado pra TV pelo pai dela. Eu chamava Geraldo. Casarré. Isso. Cazé. Cazé ou não é Cazarré? Cazé. Cazé. Fala, Fagil! Eu tô entendendo aqui, porque eu não tô entendendo que você tem um risado assim. Ai, que burro! Cazarré ou Cazé. Ué. Por que que você tá demorando? Ué, eu não entendi. Ela tem um ataque de riso aqui. Agora não vai parar mais, ó. Cazé. 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 Pera. Ó, para de você conseguir. Ó, aí na festa tava a Angélica, a Luciana, o Hulk. Todo mundo que tem criança foi na festa, né? A Thais era os filhos, a Flora agiu. A Preta foi e ela pegou a neta emprestado pra poder ir lá comer coxinha. Aí, o que a gente já sabe é que como a Regina Cazé tem 62 anos, muita gente tava achando que o menino de três era neto dela, mas não é. Ai, Fabíola. Porque ela é o filho adotivo dela. Ei, Fabíola, como você é? Não, mas aí o pessoal comentou mesmo. Mas a Regina Cazé parece que tá feliz, né? Tá, tá bem, tá bem. Tá feliz, que legal. Ela parou, né, de perder sua audiência no domingo, né? Até agora ela tá feliz. É. Levava cada surda, né, no domingo. Mas ela não tá perdendo mais? Não, ela não tá. Ah, não tá no ar o programa. Mas vamos lá. Fabíola, seguinte. Quem é o novo gordinho gostoso da televisão brasileira? Gordino, gordino, gordino. Pode falar, pode falar. Quem é o novo gordinho gostoso? É o Edson Celulare. Quem? O Edson Celulare. Vocês tocam essa música toda hora pra mim. Hoje que eu achei que era pra mim, não é? Não é, hoje não é pra você. Edson Celulare? É, o Celulare, ele precisa engordar aí 16 quilos pra fazer um filme. E nesse filme ele vai ser um pizzaiolo cego. Eita. Aí, né, na hora de fazer o laboratório lá pra incorporar o cego, ele falou que viu uma pesquisa que diz que boa parte dos cegos com a idade perto da dele está acima do peso. Ele fez também estágio em uma pizzaria, então ele engordou aí. O que que é, Judite? Chegou a 100 quilos. Olha, como você é? O que que ela falou? O Edson Celulare engordou 16 e não parece, e você emagreceu 10 e também não parece. Ai, Judite, língua de cobra. Você viu? Ô, Lombardi, a gente emagrece. Parece sim, sabe porque assim, as pessoas que estão vendo, pode não estar dando pra ver porque a televisão engorda, mas eu estou vendo aqui pessoalmente, ó, emagreceu sim. Emagreceu sim, emagreceu sim. Vamos lá. Tira essa música, me irrita essa música toda hora. Eu sou em casa, eu não aguento mais. Ô, Fabiola, depois... A gente está quieto, Lombardi, o que não aconteceu? Estou apreensivo. Não, Didi, vou ficar de bem. Não, estou apreensivo. Ela vem falar que eu falei que a mulher tinha cimento no rosto. Você, né? Opa! Ele fica chateado. É que ele falou fora do ar, desculpa, eu não sabia que era pra contar. Ele fica chateado. Caçarola! Desculpa. Ele fica chateado quando conta as coisas antes. Ô, cuidado! Ô, louco. Vamos lá. Depois que o Kawan Raymond declarou que a melhor viagem da vida dele foi com a atual namorada, Grazi Massafera resolveu sair por cima da alfinetada, né, Fabiola? O que ela disse? Ah, então. Ela admitiu que ficou com aquele ator lá da série Game of Thrones. Como é que fala o nome dele? Kitty? Kitty Harrington. É, ele mesmo. Porque até então ela nunca tinha admitido que tinha ficado com ele. Agora ela deu uma entrevista falando... Agora ela disse que ficou. Até então ela negava, entendeu? Pra não sair por baixo, né? Aí ela acabou. Porque o Kawan tinha acabado de declarar que a melhor viagem da vida dele foi com a atual namorada, que ele começou outro dia. Aí ela falou, é? Então tá bom. Eu vou admitir que fiquei com o cara. Tá certo. Ela tá lá. Tem vídeo? Vamos ver, vamos ver. Eu nunca fiquei com o ator do Game of Thrones. Se ficou, bebe. Se ficou, bebe. Se não ficou, não bebe. Eu errei. E se bebe, não beba. Não, se ficou, bebe. Se ficou, bebe. Se não fica, bebe. Se ficou, bebe. Se ficou, bebeu. É. Se bebeu, não ficou. Bebe, não fica, fica não bebe. Eu bebi porque eu já fiquei com ele em sonhos. Quem é isso, bebe? Tô, bebe. Eu nunca fiquei com o ator do Game of Thrones. Então quem bebeu, ela bebeu, quer dizer que ela ficou. Ela ficou, ela admitiu, entendeu? Que legal. Agora esse cara é irmão dela? Porque é o mesmo sobrenome? É o Matheus Maza Fera. Ah, ele é Maza? Maza Fera. Não, Maza, Maza. E ela é Maza? Maza. Eita, nós. Que rolo. Ô, Fabiola, por onde anda a Alexandra Marzo? Ela era uma tchutchuquinha da televisão brasileira, filha da Bete Faria e do Cláudio Marzo. Por onde anda a Alexandra? Por onde anda a Alexandra? Alexandra. Então, antes foi uma novela que ela fez foi em 99, hoje ela tá com 47 anos. Tá afastada aí, falou que tá fazendo um curso de roteiro, tá criando a filha, a filha já tá com 13 anos, a filha já tá se dedicando mais à família, falou que não vai nunca fechar a porta como atriz, mas não é o que ela tá querendo no momento, não tá tentando nada. Falou que não tem saudade de interpretar e esse aí foi o sinal que ela precisava pra provar que ela tá feliz assim, que ela não precisa contar. Ela é dólar. Ela virou dólar. Dólar. Ô, Fabiola, o pessoal pode mandar beijos pra cá, você pode mandar beijos hoje através do Instagram. Olha a foto que eu acabei de postar lá, a gente aqui ao vivo no programa, a Fabiola fazendo uma fofoca ali, arroba rigotinho, você vai lá agora e manda o seu beijinho, o seu alô, que a gente vai ler todas as mensagens, algumas a gente vai ler no ar aqui, daqui a pouco tem os beijinhos do Lombi. Ô, você que tirou aquela foto? Tirei agora aqui. Nossa, que cara de tonta que eu tô, né? É que você tá lendo. Cara de tonta. Ah, eu já sei que ele ia falar que eu já tenho essa cara. Cara de tonta não, você é tonta. Lombi, ele tá nervoso comigo, dá o dedinho, vamos ficar de medo. Não, não tem dedinho. Ele ficou chateado, você viu como ele é? Eu vou pôr a máscara dele, fazer mais homenagem. Dá o troféu limão pra ele. Fabiola, um casamento que durou mais de 30 anos e que foi até reality show, acabou. Ozzy Osbourne, um dos grandes nomes do rock mundial, se separou da Sharon Osbourne. E daí? Também, né? Ele tava pegando a cabeleireira. O quê? É. Epa! O Ozzy, 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 Tava pegando a cabeleireira. É, é. E a mulher descobriu? É. Terminou? Sim. Tina, arroba a conta pra gente direto dos Estados Unidos. Que bafo, e conta aí. Bafão. Boa tarde pra vocês, boa semana. E olha, gente, chega ao fim o casamento de Ozzy e Sharon Osbourne. O roqueiro que já foi o terror das babás, segundo a própria mulher, agora virou o terror das cabeleireiras. Sharon descobriu que o marido está de caso com a cabeleireira dela já há algum tempo. Ela comprovou a pulada de cerca depois de vasculhar o celular dele. O famoso casal se conheceu nos anos 70 quando o Ozzy fazia sucesso com sua banda, o Black Sabbath. Mais tarde, ela se tornou empresária dele. Os dois têm três filhos. Em 2013, o casal havia se separado por causa do vício dele em álcool e drogas. Mas depois que o Ozzy buscou ajuda, a Sharon resolveu dar uma nova chance ao casamento que já dura 33 anos. Ou melhor, durava, porque ele já se mudou para um hotel. Sharon ficou sem marido, sem cabeleireira, mas pelo menos ficou com a mansão da família avaliada em 40 milhões de reais. Eita, esse é o Ozzy Osbourne. Você está com TPM, né? Vai com o papai. No bate da Judite. Fabiola, o filho da Lucena Gimenez viajou sozinho. Para onde ele foi? Para a Inglaterra. Para a Inglaterra? Ah, eu tenho que ficar tentando adivinhar uma estraguença. Não, ele foi para a Inglaterra. É, ele foi. Lá no casamento de um dos irmãos dele lá. E esse casamento teve um grande destaque na imprensa inglesa. Ele, inclusive, foi fotografado. Ele não gosta, né, da fama. O Lucas não quer saber da fama, mas ele é filho do Mick Jagger e da Lucena Gimenez, né? Então, lá fora ele é muito conhecido por causa do Mick Jagger. E é isso aí. Teve, teve... Olha, a imprensa ficou tão interessada nessa festa que fizeram, tentaram colocar até helicóptero lá para tentar fazer imagens aéreas. Vamos lá. Éder Ninja, Lombardi, o amante. Amante, Fabíola Fofoqueira, Gotino, Rei das Tardes, parabéns, vocês são demais. Cláudio Berzatti, melhores notícias. O Susservar de Deus, o Lombi ficou chateado. Fabíola, pede desculpa. Eu já pedi, dei dedinho, não aceita. Larissa Alves, o Lombi está com raiva hoje. Lari, Lombi, seduziu hoje, hein? Adoro vocês. Olha, a Tamires, manda um beijo para mim e para minha amiga Tamires Caroline. Tamires Caroline? É, é Caroline. Eu devo ter falado errado. Cece Akemi, beijo para minha filha Cecília. Paloma Menezes, você é uma simpatia. Obrigado, beijo. É para mim uma simpatia. Deve ser, mas eu mudo. Eu mudo na hora. Vamos lá, manda seu beijinho. Vai lá no Instagram, arroba a Rigotinho. Essa é a foto que está lá. Você manda o seu alô. A gente vai ler todas as mensagens após o programa. Algumas eu leio no ar aqui porque dá tempo. Seguinte, olha, daqui a pouco tem os beijinhos do Lombi, daqui a pouco tem o telefone do Lombi. Mostra aí. Nossa, está sujo. Você não limpa esse telefone, Lombardi? Está limpinho. Está descascando. A gente falou da polêmica do ensaio fotográfico ousado que a mulher melão resolveu fazer em uma das maiores favelas de São Paulo. O que você achou disso? A mulher melão tirou a roupa, ficou peladinha. O problema é que ela ficou pelada e não teve um isolamento. Não era só o fotógrafo que estava lá. Estava a galera toda, a rapaziada toda. Então, crianças, adolescentes, a pergunta que nós fizemos nessa polêmica é a seguinte. Ato obsceno ou trabalho artístico? Fabiola já deu a opinião dela aqui. Olha, não deixa de ser um trabalho artístico, mas nesse local aí, com essas pessoas do jeito que foi, acho que acabou virando um ato obsceno. Lombardi. Ato obsceno. Judite, ato, ato obsceno. Eu também, olha, eu acho o seguinte, não precisava, não precisava, mas conseguiu chamar a atenção. O pessoal está pedindo para tirar essa manchinha no meio para mostrar. Pode. Tira. Não, não, fiquei sozinho. Não pode, o horário não permite. Então, você vai lá no meu Instagram, tem a foto da mulher melão, arroba rgotino. A gente tentou entrar em contato com ela, só que eu acho que ela ficou meio abalada, porque ela não respondeu as nossas ligações. É, porque eu acredito que ela, na cabeça dela, a interpretação seria outra. Mas não é, não. Com criança, você não pode adotar esse tipo de postura com criança. Então, nota para a atitude dela, Lombardi? Zero. E para o vídeo que você viu sem a manchinha? Dez. Aí. É um lomb, é um lomb. Bonecão de cera. Vamos lá. Atenção, Believers. A Fabiola vai mostrar agora a nova tatuagem do Justin Bieber. Onde fica essa tatuagem? Pode mostrar. Dá para publicar nesse horário? Dá para mostrar? Dá, dá. Parece uma sujeirinha. Parece um mosquitinho. É lá onde a gente enxerga bem? Dá para enxergar. Dá para enxergar bem, sim. É lá onde a gente enxerga bem? É. É. Onde é? No lado do olho. É no olho, Fabiola. Que tatuagem é essa? É uma cruzinha que ele fez. Olha lá. Quem vê de longe parece um mosquitinho, uma sujeira. Ele sujou a mão de graxa e acabou sujando o rosto. Bem pequenininha, viu? E olha, o Gustavo Lima e o Caio Castro também têm uma tatuagem assim. É, o Justin Bieber imitou os dois. Olha lá, é bem pequenininha. Quase não dá para ver, né? Não, não dá muito pequenininha. Beijo. Uma não beijo legal para as Beliebers que estão assistindo a gente. Elas escrevem lá no Twitter, para o Gotinão. Olha lá, ó. Eu achei legal. O Justin Bieber é um menino bacana que eu gosto, viu? E a música dele está estourada, viu? Tá, a música dele é boa. Essa música aí? Não. Não é outra. Você gosta dele? O Telefix voltou também já. Isso. Põe a música nova, pô. O cara está com uma música nova, você põe a mesma. A música nova é ótima. É ótima, né? Dança, vai, vai. Hoje à noite a Fabiola vai dançar, hein? Hoje, hoje tem festa. O Rio de Janeiro vai ser. Pode, eu vou lá no aniversário do Léo Dias, lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje será pequeno para a Fabiola Ruiperty. É. Ruiperty e Ruiperty. Como? Peraí, peraí, peraí. Você viu o que ele falou? Ruiperty. O Rio de Janeiro vai ficar pequeno para a Fabiola. Ruiperty, Ruiperty e Ruiperty. Olha, Fabiola e Léo Dias juntos, que combinação bombástica, hein? Vamos lá. Beijo para o Léo, parabéns pelo aniversário. Parabéns. Olha, Rômulo Arantes Neto resolveu responder na declaração de Cleo Pires. A Cleo fez uma declaração de amor cruéis. O que ele disse? Ele falou que ama também. Ele falou que temos um amor muito grande um pelo outro. Eles ficam aí fazendo as declarações, olha, ou é porque eles querem mesmo voltar, ou é para a mídia, né? É uma mídiazinha, aí sempre cai bem, né? Aí fica um declarado aqui, outro declarado ali. Gente, eles se amam porque não ficam juntos. É, então. Você está ao lado da pessoa que você ama? Claro. Claro, é. Porque ele tem vida de solteiro quando ele casa, quando ele namora, quando ele está junto. Então, acho que ela não aguentou. É, tem gente que quando está junto, quer ficar separado. É, e depois fica com saudade. Aí vê a besteira que fez e só dá valor depois que pede. Não pode, né? Tem que dar valor quando tem, né? Aí, sobe de novo essa música aí, sobe o som aí. Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez. Separa, namora e casa outra vez. Se precisar, a gente briga, chora. É isso aí, bonita a música. Você gosta da música? Não. O amor é lindo, Lombardi. Muito lindo. Por isso, vou mandar uns beijos aqui. Beijos para a Tânia Ferreira, que é de Cáceres. Para o Pedro Martilene, um fotógrafo super, super premiado. Para o Fran Augusto, um jornalista super premiado e famoso. Para a Fábio e para o Humberto, de Vargem Grande. Para a Maria Japonesa, uma feiante. É nada. Vende umas frutas maravilhosas. Maria Japonesa? Olha. E para a Marina Hensel, de Santa Catarina. Um beijo grande para vocês todos. Você sabe o que você falou da Maria Japonesa? Eu lembrei aqui. Deixa eu mandar um beijo para Mimi e para o Tacal, que são feirantes também. O pessoal assiste a gente, você não acredita? E a Zizi também está assistindo a gente. Eles fazem pastel de feira? Adoro pastel de feira. Eu fui na feira. O pessoal do pastel de feira do Paraíso assiste a gente todos os dias. Olha que legal. Olha aí. Renato Lombardi com os seus beijinhos. Quer mandar beijo para alguém? Hã? Ah, ela está em outro mundo. Ela está em... Ah, é... Eu vou ir embora. Ela também vai embora. Não, eu vou embora. Vou embora. Ah, eu vou mandar um beijo para a Judite. Oi. Lindinha no meu coração. Você saiu das fofocas. Ela não está nem aí. Agora, se falou de alguém, ela está ligada. Olha lá. Aqui, olha. Carneirão. Sai, Carneirão. Deixa o frango aqui. Vai, Gustavo Lima. Olha lá. O que ele tem? O que ele afrontou? O que o Nivaldo fez? Você viu? Vamos lá. Ô, Fabiola, parece que a coisa está feia para todo mundo, hein? Fernanda Torres não conseguiu entrar em acordo para fazer um trabalho por causa do cachê. É, então. Ela foi chamada para fazer a próxima novela das sete. É. E aí, ela pediu 150 mil reais por mês, que é o mesmo valor que ela ganhava para ser protagonista daquela série Tapas e Beijos. Só que não aceitaram, não. Acharam que ela não estava valendo tudo isso, não. E aí, já era. Não rolou. A coisa está feia. Aí, a Fernandinha Torres. A coisa está feia. Mas ela queria ganhar a mesma coisa que ela ganha. Como ela era protagonista daquela série Tapas e Beijos. Aí, ela chamaram para fazer uma ponta na novela. E aí, ela falou que não. Ai, caro. Ela queria continuar ganhando 150 mil. Quanto? 150 mil. Para fazer uma ponta na novela? É. Para fazer um papel na novela, no fim, não rolou. Eita. E a Mari... Quanto que ela vale, Lomb? Eu não sei. Nesse ponto aí, nessa história, eu não sei. Desculpa. Seu número, ela? Pô, ela é uma bela, cara. Ela é bonita, né? Ela é talentosa. Ela é mais... Não sei se sentir ele, por S, nada. Nada, nada. Não é, Gedite, né, Gedite? Ô, Fabiola. A Marília Gabriela está dando um jeito de arrumar um trabalhinho para o filho. Ah, é. A Gabi, ela vai reviver aí o... Resuscitar o TV Mulher. E aí, ela chamou o Teodoro Cochrane, o filho dela, para fazer as reportagens, para entrevistar. Ele vai ajudá-la como repórter. Estão falando que ele vai ser o novo Clodovil. O novo Clodovil? É. Olha aí, a Marília Gabriela. Lembra o TV Mulher? Ah, porque ele fazia a TV Mulher. Marília Gabriela, que eu adoro. Incrível, uma mulher muito elegante, inteligente. Beijos para Marília Gabriela. Ela é número do Lombardi, a Marília Gabriela. E quando eu comecei com ela, repórter, ela também era repórter. Ela veio de Ribeirão Preto. Eu queria mandar um grande abraço também para o Ney Gonçalves Dias. Vocês falando em TV Mulher, porque o Ney Gonçalves Dias também nos assiste sempre. Ney, um grande abraço. Um beijo, viu, Ney? Beijo, Ney. Olha, Thaís Araújo, compara, Judite. Thaís Araújo contou que adora cantar músicas de ninar para os filhos dormirem. Mas parece que está dando certo ou não? Não, não, não está muito, não. Não, as crianças não estão gostando. Ela contou que às vezes eles falam, mamãe, quero dormir, por favor, me deixa. Não está indo muito bem, não. Ela falou que o que ela queria mesmo era saber cantar de verdade, mas não... Ela chegou a cantar já em alguns papéis da TV, mas não é a praia dela, né? Ela é melhor atuando. Ela pode ser o pai para cantar, o Lázaro Ramos, que é aquele vozeirão de locutor de rádio que ele tem. Nossa, mas não. Ele é talentoso, né? As crianças dormem em paz, né? Meu filho, vamos dormir, vamos dormir, filhinho. Ele assusta com aquela voz, não dá. Vamos lá, Thaís Araújo canta para os filhos, mas os filhos não curtem muito. Não gostam, não. Pede para ela deixá-los em paz. Fabiola, conta agora o que aconteceu com o MC Guimê. Que confusão foi essa que ele se meteu, detido com droga após show? Então, ele foi levado para a delegacia, né? Depois de um show em Belo Horizonte, essa madrugada. E aí, só que ele já foi liberado. Só que ele não quis comentar a história, não. Ele e a equipe dele estavam saindo numa van, né? E teve uma denúncia anônima de que havia droga dentro do veículo e de que teve consumo de droga dentro do camarim. Aí, segundo a PM, o cantor entregou uma mochila com seis cigarros. Que seria de maconha, né? Seria de maconha. Aquele salário que era para uso pessoal. E aí, no boletim de oponência lá, foi por posse de droga. Foi feito um termo circunstanciado, que foi feito e vai ser encaminhado para o Ministério Público. Aí vai depender de um promotor se denuncia ou não, ou se arquiva. Ô, Lombardi, mas é o seguinte, as pessoas em casa querem saber se tinha droga e ele foi liberado. Qual é a quantidade que pode... Não, não, não. O problema é o seguinte. Vai depender até do... Delegado entender. ...do juiz. Para uso ou não. Para uso não tem problema. Para uso, a pequena quantidade. Agora, se você tem uma tonelada de maconha e vai dizer que é para uso, meu amigo, aí pode... E esse seis cigarros. É o delegado que entende se a quantidade é compatível com o número de pessoas. Seis cigarros é para uso ou não. E aí, ô, Fabiola, atenção, o Lombardi... Lombardi, pô, a gente fala de famosos. Aí você pega o final de semana e vai num show da Beyoncé e não conta nada para a gente. Ah, Lombardi, pô, você tem falado? Adoro essa música dela. Queria saber se rolou algum bapho lá. Você nem deixa eu contar. Adoro essa música dela. Ele é individualista, né, o Lombi? Ele faz as coisas e não conta para a gente, né? Ele foi no show? Não contou para a gente, não falou. É o Lombi. Eu não falo coisas da minha vida, eu não conto coisas da minha vida. Mas a Fabiola tem fontes. Ah, é? E a própria Beyoncé gravou um vídeo. Tá bom, quero ver. Vai, rola aí. Mostra o Lombardi no show da Beyoncé. Vai, mostra aí. Olha lá, o show rolando. Olha no fundão quem está assistindo. Olha lá, lendo o livro. Olha o Lombi ali. Olha lá, lendo o livro. Essa barriga eu não tenho não, meu irmão. Se quiserem aqui eu vou mostrar já já para todo mundo. Então você vai mostrar. Você vai mostrar então. Não era o Péricles. Não, era o Péricles. Nem o Péricles tem barriga assim. Olha aí, Fabiola. Como é que um cara vai no show da Beyoncé e fica lendo um livro? É porque devia estar desinteressante o show. Ou então ele foi para levar a neta, a filha, o filho. Se sou eu no show da Beyoncé, eu jamais ficaria lendo um livro. Eu ia ficar atento porque eu adoro a Beyoncé. Uma música ou o que mais? Ou o que? Tudo. Ou as curvas dela? Tudo, tudo, tudo. Aí, tá aí, ó. Ah, Lombi, não era você não. A brincadeira não. Aquela barrigão ali, tô fora, cara. Não tem essa barriga. Olha aí. É o Lombi, é o Lombi. Não, não, não. O chão rolando e o cara lendo um livro ali. Como é que pode? Você acha que ele estava o quê? No tédio do show? É porque a mulher deve ter insistido tanto e ele falou, Tá bom, você ouve a Beyoncé que eu vou ler. Eu vou levar meu livro. Bom, seguinte, Fabiola, chegou a hora de você revelar pra gente quem é o garotinho dos olhos grandes. Quem é o garotinho... Olha aqui o sonhão. Sonhudo, né? Olha. É o Johnny. Parece que o olhinho tá regalado. Quem é, Fabiola? O John Travolta. John Travolta! Muito bonitinho. Olha aí, ó. Hoje ele tem o próprio avião, né? É, hoje o olhinho dele tá menor. Para, para. Dentro da casa dele, né? Ele para hoje. Olha aí, ó. John Travolta. O 380. Hoje o olhinho dele tá menorzinho, né? É, mas quando ele era pequeno, ele era zoinudão, né? Mata papais, olha aí. Olha lá. Ó, ó, olha só. Ficou bonito, né? Parece nada, né? John Travolta, é o garotinho da foto. Ó, o rotina. Oi. Meu olho fica grande com esse óculos. Você é aquele olhão assim. Você ficou linda de óculos. Sabe, porque às vezes eu me olho no espelho assim, eu tô achando que eu tô com aquele olhão que fica da lente, sabe? Forte. Você acha? Não, tá bonito, tá lindo. Tá olhão lindo. Tá parecendo uma professorinha. Ó, seguinte. Quem é o famoso que está irritado com dois famosos por causa da família? Vamos lá, Fabiola, explica. Tem um famoso. Ele é muito famoso. O que tá nervoso é o mais famoso de todos. E ele tá bravo com dois caras que ele considerava amigos. Sim, sim. Inclusive, um deles é da mesma área dele, trabalha junto ali, do mesmo... O quê? É colega de trabalho? Colega de trabalho. É cueca de trabalho? É o Johnny. Colega de trabalho. E esse colega de trabalho desobedeceu uma determinação dele, que era, não chegue perto da minha irmã. Não chegue perto da minha irmã. Irmã de amigo meu, pra mim, é homem? Isso, mas no caso desse daí, foi mulher, viu? A irmã foi mulher, porque essa menina, essa irmã, foi pega aos beijos com esse cara. Então, vamos revelar primeiro o mais famoso, o que tá bravo com os amigos. O que tá bravo com os amigos é o Neymar. Neymar! Neymar! Olha aí, o Neymar com a irmã. É a Rafaela Santos, a irmã dele, que quer ser famosa, mas não consegue. Ela sempre tá grudando aí em algum famoso, já vou falar quais. E o Neymar morre de ciúme dela. E ele falou pra ela, fique com quem você quiser, mas não fique com o jogador. Não fique com o jogador, que você vai me complicar. E ela ficou com o jogador. O jogador do Santos. Que é o? Lucas. Lucas Lima. É Lima? Do Santos. Eu falei Santos, desculpa, é Lucas Lima. Do time do Santos. Do Santos. Acabou de ser campeão paulista. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. É ele ali, ó. Lucas Lima é o que é. É esse aí. Ela tava com ele e o Neymar não gostou. O Neymar não gostou. Mas peraí, mas aí o Neymar ficou bravo também com outro famoso. Com o funkeiro. Porque esse funkeiro deu uma declaração, que inclusive a própria Rafaela tá muito brava, dizendo assim, ah, ainda não ficamos, mas tô louco pra pegá-la, falta só oportunidade. Querendo dizer assim, ah... Muito tempo. É, querendo dizer que a hora que eu quiser eu fico, como se ela estivesse atrás dele. Quem é o outro famoso que o Neymar tá bravo? É o Biel. O Biel. O funkeiro Biel. E tem mais uma coisa, ela também já ficou com o MC Gui, viu? Ah, é? É. Que a Rafaela, ela... Ah, eu vou ligar pra Barcelona, então. Mas eu vou ligar a cobrar, porque ele tem muito dinheiro. Por favor, liga lá, Teletubbies, pra Barcelona. Cobrar? Não é chato ligar a cobrar? Forma chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ney? Ô, Ney, tudo bem, cara? É o Renato Lombardi, do Balanço Geral de São Paulo. Você assiste a gente aí? Em Barcelona? Que legal. Ney Gonçalves Dias? Neymar Júnior. Ah, Neymar. Então, a gente tá discutindo aqui um assunto, que você tá louco da vida porque tua irmã tá namorando um jogador de futebol que você não quer que ela namore. Caçarola! Aí ela tem o funkeiro, tem lá o cabeleireiro, tem o pedreiro, afinal de contas... Com quem que você quer que ela namore? Com ninguém? Sério? É, isso aí. Mas você é pegador, né, meu? É, ele pode, né? Você pode, né? Tá bom. Vou dizer o seguinte, ó, duas coisas pra você. O dia que ela tentar namorar com qualquer um, nós vamos dar aqui no Balanço Geral, porque eu tenho aqui a Fabiola, a Hypert. É uma cascavelzona aqui, que fala tudo, viu, Ney? Agora, é aquela bestória, você aí sim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né, Marlon? Deixa a menina namorar em paz. Safadinho, hein, tchau. Vai! Neymar fez gol nesse final de semana, o Barcelona ganhou do espanhol, e o Barcelona pode ser campeão espanhol já na próxima rodada. Tem tudo pra ganhar, mas eu tenho fontes. Neymar deve sair do Barcelona, hein? Vai pro Paris Saint-Germain. Olha! Mas como eu não sei falar, brincadeira. Brincando, hein? Olha aí! Vamos lá, brincadeirinha da Fabiola Hypert. Brincadeirinha. Seguinte, balanço geral, entra lá agora no site, no blog da Fabiola, r7.com barra Fabiola, tem outras notícias, outras informações, muito mais informações no blog da Fabiola. Ó, e tem meu canal no YouTube, que eu gravei com a Judite, viu, tá lá? O último vídeo foi com essa daqui, ó. Outra coisa que eu queria falar, pessoal do aeroporto de Congonhas, a Fabiola vai embarcar pro Rio de Janeiro hoje, ela disse que vai dar uma sessão de autógrafos quando ela estiver no saguão. Ninguém quer te dar a fazer autógrafo mesmo. Aí, Freya, não, selfie também. Selfie é com ela mesmo. Você vai embarcar aqui, ó. Vai adorar. Agora tá, gente. É isso aí. Então, pode esperar que vai selfie. Vamos lá. Olha, o YouTube da Fabiola é youtube.com barra Fabiola Hypert. É o canal dela, você pode ir lá. O meu é o youtube.com barra Reinaldo Gotino. Segue a gente nas redes sociais. E o meu eu tô tratando do canal lá que o doutor não é o meu trânsito. É, já tá. É, já tá. Deixa, ó.